Vai decorrer o workshop Martin Digital 360 em Viseu. Neste workshop de dia completo, uma formação prática orientada para resultados, vamos abordar vários assuntos, nomeadamente a estratégia digital assertiva que deve implementar para o seu negócio, a utilização do website, landing page, loja online e blog, a utilização das redes sociais para o seu negócio, nomeadamente o Facebook e como fazê-lo de forma eficiente, desde conteúdos a campanhas, criação de conteúdos atrativos para os diversos meios digitais, texto, imagem, vídeo, diretos e outro tipo de conteúdos mais recentes, como por exemplo o Cinemagraph ou o Canvas no Facebook, a utilização do Google Martin de uma forma eficiente, Search Engine Optimization, Google AdWords, Google Search Console, Analytics e outras ferramentas e como criar uma estratégia também de automação de todas estas ferramentas. O livro Martin Digital 360 está incluído nesta formação, em parceria com a AmaMartin, e por isso para saber mais informações e reservar o seu lugar, basta clicar no link disponível no vídeo.